A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Dois homens foram esfaqueados na madrugada deste sábado por volta das quatro e meia da manhã em uma casa de festas em Tapes. Conforme informações, o que motivou o incidente foi uma briga. As duas vítimas tapenses de 18 e 32 anos que ainda não tiveram os nomes divulgados foram conduzidas ao hospital Nossa Senhora do Carmo para receber os primeiros atendimentos e posteriormente ao HPS de Porto Alegre onde seguem internados. O estado de saúde de uma das vítimas é gravíssimo. Um dos homens foi ferido nas costas e o outro próximo ao pulmão. A Polícia Civil de Tapes investigará o caso. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.